No caso, autora material. Após recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o governo do Distrito Federal contratou 260 novos servidores para os centros de internação de menores. Alguns deles já começaram a trabalhar. Quem já foi chamado assiste neste galpão instalado na própria unidade uma série de palestras com agentes e psicólogos para ter uma noção de como vai ser o trabalho daqui para frente. A contratação de novos servidores traz para esse sistema uma qualidade no atendimento desses jovens, proporcionando segurança e segurança através de programas de drogadição, de escolarização, de profissionalização, de parcerias com as políticas públicas. A contratação dos novos servidores cumpre uma das recomendações feitas pelo Conselho Nacional de Justiça. Em setembro de 2010, a Vistoria do CNJ identificou algumas deficiências na unidade, como espaços mal aproveitados e a falta de salas de aula. O diretor da unidade convidou a equipe da TV Justiça para conhecer as novidades implantadas. A horta aumentou de tamanho. As instalações da panificadora e da confeitaria também ganharam novos equipamentos. Mas a superlotação é outro entrave que vem atrapalhando a ressocialização dos menores infratores. Hoje, 350 jovens estão por aqui. A unidade deve ser desativada, mas aguarda a construção de um novo centro. Um grupo de juízes auxiliares do Conselho Nacional de Justiça negocia com o governo do Distrito Federal para que essa transferência ocorra o mais rápido possível, visando a melhoria do sistema no DF. No mês passado, a morte de três internos em menos de 30 dias chamou ainda mais a atenção das autoridades e culminou no encontro do ministro Ailes Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça com o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Não se consegue um bom trabalho, um bom resultado sem uma aplicação do recurso, o gasto também e essa vontade de melhorar o sistema socioeducativo, de ampliar, de construir o sistema socioeducativo em todo o Brasil. Os advogados...